. Estão baixando a marcha para Jesus, e o rapaz, que é o começo, o pessoal já saiu, já estava pra mim. Esse ano foi feito a tentação, e o pau, e os tempos de naróis. E o pessoal já está furilando ali, vão saindo para a delícia. Muito legal. O pessoal já saindo, estamos aqui na goia, aqui em Sacai, com o dia todo em Sacai lá. Aí o pessoal vai saindo aqui, vai furilando ali, vai entrando lá para a delícia. Muito legal, 200 mil agora. Isso é muito bonito. O pessoal já saindo, que é o coração. O pessoal já saindo aqui, vai ficar muito difícil. Não vai ficar muito difícil, não vai ficar muito difícil. Não vai ficar muito difícil. Muito legal. Obrigado.